Melhor esquecer, não volto a trair Baby, eu juro, te amar nunca mais Melhor assim, cada um vai pro seu lado Estatisfeito, não tem jeito, o encanto foi quebrado Não tô afim de amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito o amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Passei no te dizer, que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga tudo no coitado do seu coração Passei no te dizer, tô proibindo você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado, não cola jamais Sonhos feridos, não curam, não saem Melhor esquecer, não volto jamais Baby, eu juro, te amar nunca mais Não, não me deixe jamais Pois sem você, já não me encontra mais Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te amo, te quero demais É tudo pra mim É tudo pra mim Diz pra eu ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Eu quero você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar do seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim Mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como sempre melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Aotei! Jeferson Souza, Jeferson Souza Jeferson Souza, Jeferson Souza Eu vou te buscar, eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Eu vou te buscar, eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Vou enlouquecer, eu vou me endoidar Se com você não me encontrar No louco de amor, eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Por favor venha comigo Não quero sofrer mais não Não mereço esse castigo Vem me tirar da solidão Minha coisinha linda Tô mergulhado na paixão A distância e a saudade Vai machucar meu coração Eu vou te buscar, eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Eu vou te buscar, eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Vou enlouquecer, eu vou endoidar Se com você não me encontrar No louco de amor, eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Por favor venha comigo Não quero sofrer mais não Não mereço esse castigo Não mereço esse castigo Não mereço esse castigo Vem me tirar da solidão Oh minha coisinha linda Tô mergulhado na paixão A distância e a saudade Vai machucar meu coração Eu vou te buscar, eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Eu vou te buscar, eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Vou enlouquecer, eu vou enlouquecer Vou enlouquecer, eu vou enlouquecer Se com você não me encontrar Tô louco de amor Eu vou te buscar, eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Meu amor pra te namorar Meu amor pra te namorar Jefferson Souza Jefferson Souza Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do povo Me achando do seu povo Vou te amassar dentro do seu povo Me achando do seu povo Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Olha atacar com essa nobia dentro do povo Me achando do seu povo Vou te amassar dentro do povo Vou te mm Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Foram NFC Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol E pra novinha que me esculachou, olha só que joguilou Com o BM lá em casa, mas elas quer pinhão de gol E vejo você tá me perguntando, por que a vida é assim Com placa cheia de novinha, o Brasil de ferrara dizendo assim Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Olha a taca com essa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Puxa cabeça, vai Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Jeferson Souza Ai que delícia o verão, a gente mostra o ronzinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o ronzinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o ronzinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o ronzinho, a gente brinca no chão Fim de semana é festa, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronta pra fazer zoada Rola o meu avan e compre a passagem clara pra poder pagar o pet e o seu barulho da tachaça Ai que delícia o verão, a gente bota o ronzinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, vou cantar com pressão Ai que delícia o verão, a gente mostra o ronzinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o ronzinho, a gente brinca no chão Fim de semana é festa, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronta pra fazer zoada Rola o meu avan e compre a passagem clara pra poder pagar o pet e o seu barulho da tachaça Ai que delícia o verão, a gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, vou cantar com pressão Ai que delícia o verão, a gente mostra o ronzinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o ronzinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, vou cantar com pressão Ai que delícia o verão, a gente mostra o ronzinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o ronzinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente sai pra curtir, vou cantar com pressão Jefferson Souza Chega pra ir de casa, meu irmão, meu papai Tu tá raparigueirinho, igual teu pai, é só cachaça, tu tá revando demais A raparigueirinho, igual teu pai, é só cachaça, tu tá revando demais A minha mãe daquele dia, me falou do mundo como ele é É só botada com raiva, lovezinho com a novata A paredão tá estourado, novinha jogando a raba Só botada com raiva, lovezinho com a novata A paredão tá estourando, novinha jogando a raba A paredão tá estourando, novinha jogando a raba A paredão tá estourando, novinha jogando a raba É pra tocar É pra ir de casa Diga, eu saí de casa, minha mãe me disse Tu tá raparigueirinho, igual teu pai, é só cachaça, tu tá revando demais Tu tá raparigueirinho, igual teu pai, é só cachaça, tu tá revando demais Minha mãe daquele dia, me falou do mundo como ele é É só botada com raiva, lovezinho com a novata A paredão tá estourando, novinha jogando a raba Só botada com raiva, lovezinho com a novata A paredão tá estourando, novinha jogando a raba Só botada com raiva, lovezinho com a novata A paredão tá estourando, novinha jogando a raba Só botada com raiva, lovezinho com a novata A paredão tá estourando, novinha jogando a raba Se hoje eu bebo Não é na conta de ninguém Pago com meu dinheiro, não levo nada a ninguém Se hoje eu bebo, não é na conta de ninguém Pago com meu dinheiro, não levo nada a ninguém Eu chego no boteco, a galera fica olhando Jotaia se chegou, todo mundo comentando Eu chego no boteco, a galera fica olhando Jotaia se chegou, todo mundo comentando Se eu bebo muito, todo mundo vai falar Então nem aí, deixa a galera comentar Se eu bebo pouco, todo mundo vai dizer Se eu tô bebendo, é por causa de você Se eu bebo mesmo Não é na conta de ninguém Pago com meu dinheiro, não levo nada a ninguém Se hoje eu bebo, não é na conta de ninguém Pago com meu dinheiro, não levo nada a ninguém Eu chego no boteco, a galera fica olhando Jotaia se chegou, todo mundo comentando Se eu chego no boteco, a galera fica olhando Jotaia se chegou, todo mundo comentando Se eu bebo muito, todo mundo vai falar Tô nem aí, deixa a galera comentar Se eu bebo pouco, todo mundo vai dizer Se eu tô bebendo Eu bebo mesmo Não é na conta de ninguém Pago com meu dinheiro, não levo nada a ninguém Se hoje eu bebo Não é na conta de ninguém Pago com meu dinheiro, não levo nada a ninguém Se hoje eu bebo Bebo, bebo Quero ver alguém falar, fale Pago com meu dinheiro, não levo nada a ninguém Quero ver quem paga minhas contas É um tal de leve traje lá pra cá Dá um papo, né? Fala, minha nossa senhora Quero é beber